Fala galera do canal Raciocínio Imaginário, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Raciocínio Imaginário Bom, trazendo aí um tutorial bacana pra vocês aí A respeito de como resolver esse problema aqui American Megatrends do Windows A inicialização aí, aparecendo como se fosse um conflito Esse probleminha aí E tá aqui Pressione F7 To render BBS Puput Apertar aí, pressionar o F7 E também aqui pressione Del War F2 To enter Setup Então pressione Delete ou F2 Para entrar no Setup aí Que seria a BIOS, né? Porque há um problema lá Qual seria esse problema? Seria o problema com a hora e a data A BIOS está desatualizada? Não Está desconfigurada Por que que ocorre isso aqui? Por que que acontece isso aqui? Bom De certo modo tem essa bateria aqui, ó Que ela armazena as informações do computador Essas informações são armazenadas Com a precisão de que quando o seu computador não estiver na tomada Se ele estiver fora da tomada Mesmo desligado Entendeu? Você vai transportar ele, vai carregar ele para algum lugar Vai tirar da tomada Essa bateria tem o trabalho de deixar Salva as configurações da BIOS Todas as configurações Quando essa bateria ela estiver fraca Não estiver suficientemente aí Carregada, nova Para armazenar, né? Ela vai dar esse problema de Não salvar mais as informações E aí é onde ocorre isso aqui Então De princípio Eu tenho três baterias aqui Só para fazer o teste, né? Vocês compram uma bateria dessa nova Tá? Assim E aí Vocês substituem ela Com o computador desligado, tá? Lembrando Então vocês removem ela aqui E põem ela no lugar Beleza? Eu vou entrar na BIOS aqui No setup Para vocês verem aqui a respeito da Desconfiguração Como que está Eu vou apertar aqui um F2 Tá? Um F2 aqui E entrou aqui, ó Tá vendo, ó Ó o que já está Você já começa a ver Que está ruim aqui, ó A linguagem já Não está salva Como o português Size tem data E size tem time Né? Data e hora do sistema Tui 5.17.2011, ó Uma da manhã, tá vendo? Então você já vê que Se você arrumar a hora aqui Tudo Não vai Salvar Não vai ficar salvo Quando reiniciar Desligar o computador Da tomada Por quê? Porque a bateria não está lá Em si Carregada Né? Suficiente pra Ela não tem Energia suficiente Pra Estar Segurando aí Essa carga Eu vou desligar a máquina Então eu vou desligar a máquina Aqui Ela tem uma chavinha ali Tá? Então é com muito cuidado O certo é fazer com uva Mas ela tem uma chavinha aqui Nesse canto aqui Ela tem uma molinha aqui Deixa eu pôr uma LED aqui Ela tem uma molinha aqui Se você Mas não muito Então eu encaixei primeiro Essa parte A molinha está aqui Eu encaixo Primeira parte aqui E empurro a molinha Com a CPU deitada Às vezes Melhor, né? Pronto Encaixou Beleza? Vamos ligar a máquina agora Liguei Bom Beleza Vamos ligar Aí Você aperta uma vez Não ligou Aperta outra Entendeu? Então aí a gente vai lá no setup Configurar aquele esquema lá Entendeu? Ó Apareceu Aperte F2 Pra entrar aí E vou ajustar Então aqui é a hora Eu vou descer aqui Eu já posso mudar aqui Enter Eu apertei Enter Pra descer lá embaixo Pra colocar português Eu dei um Enter Mas Deixa eu ver aqui Enter Deixa eu ver aqui Tab É pra ser o Enter Pra salvar Enter Seleciona Tá vendo? Então você aperta o Enter Pra selecionar Eu não sei o porquê Não selecionou, né? Vou descer na hora aqui Ó Então vai ser 22 No teclado aqui Eu digito 22 Né? 22 Tab Esse botão aqui Tab Você muda Tá? Então Isso aqui tá 17 Não tem mês de 17 Então aqui É pra ser 22 É De 2022 Certo? 2022 Vou apertar Tab De novo Pra pôr um mês aqui 9 Beleza? E vou apertar a seta pra baixo Pra ir pra hora Então 12 42 Né? Aí dá O Tab As duas setinhas lá 46 E o segundo que eu olhei também Vou colocar 20 aqui Beleza? E vou apertar F10 Certo? Porque F10 é pra salvar Né? Aqui nesse computador É F4 Tá vendo? Mas pode apertar o F10 Na build de algum aí Então vou apertar F4 Ó Light, optimizando Default Yes Eu quero que salva Então é yes Ó Salvar a configuração Isso aí Yes Nessa Entendeu? Positivo Ó Piscou lá em cima Tá vendo? Ó Já apareceu Iniciando o Windows Viu? Que interessante Então pulou A parte aí Do erro Não mostrou mais erro Se você não fizer isso De trocar a bateria Ó Ficou na operação de atualização Né? Porque eu formatei essa máquina Né? Então o Windows Update Atualizou algumas coisas Né? É Tem essas coisas aí Essas questões aí Mas tá aí Ó Iniciando Tá vendo? Ó Vamos ver se vai Ó Iniciou a máquina sozinha Por causa das outras Utilizações Então se der problema É pra aparecer aquela página Do American aí Também Mas não tá aparecendo Então problema em si Resolvido Certo? Beleza? Mas tá aí Ó Ó A hora A data Lembrando que se tiver errado aqui Você vem, ó Alterar Horário da internet Se tiver ligado na internet Tá? Aí você clicou aqui Você vem aqui Alterar configuração Ó Você escolhe um link aqui Ó E clica em atualizar agora E depois que ele atualizar aqui, ó Aí você aperta ok Se der errado um link Você tem outros aqui Lembrando que você tem que estar na internet aí Beleza? Ele corrige certinho Né? Porque quando você acessa uma página aqui Se a hora tiver errada Você vai acessar a página no Chrome E fala que tem que arrumar a hora, né? Então você arruma desse jeito que eu ensinei aí Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta e compartilha Forte abraço E aí E aí Obrigado.